A Majestuoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Galera, vocês estão ligados que na Interwebs o que não falta é streamer e youtuber que fazem cagadas monumentais. A gente adora trazer esses grandes destaques, essas polêmicas que esses youtubers fazem, porque afinal vocês amam ficar sabendo dessas notícias. Mas, cara, acho que pouca coisa tá no nível de polêmica, no nível de, tipo, cagada monumental do que você mexer com o Cachuro, véi. Não agride o Cachuro, não mexe no Cachuro, porque aí a internet não perdeu, véi. Não tem uma pessoa pra passar pano pra essa criatura, porque na boa, se você passa pano pra pessoas que abundam de animais, véi, você realmente também tem que levar uma passada de pano em outro lugar, não é mesmo? Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos mostrar pra vocês esta polêmica recente que todo mundo na gringa tá falando, que é a youtuber que agride e cospe no Cachorro, velho. E o pior, ela tentou esconder isso da galera, hein? Esse foi um vídeo vazado. Imagina o que ela faz por trás das câmeras, né, White? Nossa, eu lembro quando rolou aquela parada da VTube com o gato e ela sofreu hate pra caramba. E, mano, nesse nível aqui, tipo, não importa se você tá num dia ruim, não importa se sua vida tá uma merda, mano, não desconta no animalzinho, véi. O animalzinho não tem culpa de nada, véi. O que ela fez nesse vídeo que vocês vão ver é um absurdo, véi. Não precisava disso. Galera, vamos explicar essa situação. Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários. São dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder as nossas novidades, beleza? Pois bem, galera, essa polêmica recente vem diretamente dos Estados Unidos. A gente tem a youtuber da Califórnia chamada Brooke Houts. Ela tem 335 mil inscritos. E, cara, ela grava vídeos que, por sinal, não são muito... não tem muita visualização, né? Grava vídeos de vlog, cara. Ela faz uns vídeos tão aleatórios. Não dá muito pra entender o que ela faz. Ela faz um pouco de tudo, né? Ela é tipo uma vlogueira aleatória, porque ela tem vídeo dela, tipo, no carro, tem vídeo dela com o cachorro, tem vídeo dela cozinhando. Sabe aquela menina que não sabe o que quer fazer da vida? Que você não sabe o que você vai encontrar no canal? É basicamente isso. Tanto é que é o que você falou. Os vídeos mais vistos dela é vídeo dela beijando o namorado, né? Tipo, ou seja... Ex-namorado, detalhe. Ex-namorado. Então, é basicamente isso. E o que acontece é que, nos últimos vídeos dela, ela mostra pra galera que agora ela tem um cachorro, ela tem um Doberman. É um filhote de Doberman, ele é novinho. Ela disse, inclusive, que ela está treinando ele. E, muitas vezes, ela utiliza o cachorro pra aparecer nos vídeos, né? Pra ganhar aquelas likes, aquelas visualizações com o cachorro e tal. E aí, é até engraçado que tem uma das thumbs aqui dos vídeos mais recentes dela. É um vídeo honesto, muito honesto com o meu Doberman. E aí, na thumb, tem o cachorro escrito, Help me, me ajude, socorro. Ah, olha só. Já temos aqui, ou menos, né? Já temos sinais do que aconteceu. E, galera, o que rolou pra essa youtuber estar sendo debatida? Basicamente, alguns dias atrás, foi postado no YouTube um vídeo vazado dela. Acabou que ela deixou vazar um vídeo dela sem edição. Ela opou o vídeo sem edição no YouTube. E é aquela coisa, quando o vídeo tá sem edição, você consegue ver todos os erros. Tanto gaguejada, quanto a pessoa tentando falar novamente que ela queria passar. Quanto momentos que a pessoa sai pra, sei lá, ir na cozinha dar um mijão, whatever. Isso daí são coisas normais, né? A não ser quando o Lion edita o vídeo, porque ele não corta nada. Isso é verdade, eu nunca corto nada, velho. Vocês podem ver que o meu vídeo é 100% original. Mas, olha, o que aconteceu foi que, nesse vídeo não editado que subiu dela, mostrou-se algumas coisas que ela queria esconder, né? Esse vídeo aqui não era pra ter ido pro ar. E o que tinha nesse vídeo? Merda. A gente tem aqui 1 minuto e 20 dela, um compilado maravilhoso. A fonte, por sinal, vai estar na descrição, se você quiser acompanhar na íntegra. Dela agredindo o cachorro dela. Então, o que acontece? No vídeo a gente vê que ela tá lá se arrumando, tá gravando o vídeo. E aí, o Doberman vai lá e, tipo, quer brincar com ela. Ele pula e começa a colocar as patas, né, no peito dela. Cara, só dele ir lá e tentar brincar com ela, ela dá um tapão na cara do cachorro. O cachorro começa a correr. E aí, os dois vão pra trás da parede. A gente não sabe o que acontece, mas a gente ficou ouvindo uns barulhão e se imaginando o que caralho tá acontecendo lá por trás, né, das câmeras. Mas fica pior. Mas fica bem pior, né? É como você mesmo diz, fica bem pior. Depois, ela vai lá, tenta se colocar na posição pra gravar o vídeo e o Doberman vem brincar, né? Ele quer carinho, quer brincadeira. Mano, olha só. É meio violento, é meio revoltante essas imagens. Mas ela vai lá, ela gruda. Dá pra ver pela mão dela. Ela gruda na pele do cachorro, taca ele no chão, segura ele no chão e grita Stop! Ela berra na cara dele, Stop! E aí, depois, parece que ela cospe na cara dele. Dá uma olhada nas imagens. Então, ela vai lá, ela segura o cachorro no chão, taca ele, segura, gospe e como se não bastasse isso, cara. É revoltante, velho. É revoltante, porque não acaba. O Doberman continua querendo brincar com ela. O Doberman, cachorro é uma desgraça, né, velho? Você pode maltratar o cachorro, o cachorro ainda te ama, né? Sim, tipo, a gente não merece cachorro. Nesse momento que o cachorro tá, tipo, te enchendo o saco, você tá trabalhando, que no caso deve ser o seu trabalho, você pega o cachorro, tranca ele num cômodo da sua casa e vai gravar a porra do vídeo. Mas não, você quer que o cachorro fique em volta de você, né? Você queria que ele ficasse aí, né? Mano, e aí o que acontece? Ela tenta novamente lá, o cachorro começa a lamber ela. O que ela faz? Ela empurra o cachorro pra longe. Olha só, com toda a violência. Ela empurra o cachorro pra longe e vai lá e fica berrando com ele. E aí que acaba o vídeo. Então, cara, é um minuto e vinte dela abusando do cachorro. A gente não consegue nem ver tudo, mas as poucas partes que a gente vê, ela tá sendo extremamente abusiva com o cachorro. gritando, batendo, segurando. Cara, eu fico imaginando, porque assim, esse vídeo não era pra estar no ar, né? Ele acabou vazando dela. Eu fico imaginando o que ela faz por trás das câmeras que a gente não vê. Não é porque ela já tá há mais de mês com esse cachorro. Imagina o que ela já não fez com esse cachorro e a gente não tá sabendo. Se isso é só o que a gente sabe, imagina o resto. Será que ela acha que pra domar o cachorro, pra ensinar ele as coisas, você tem que ficar gritando e cuspindo no cachorro, batendo? Não, mano. Não, velho. Tudo bem, eu entendo as pessoas que se irritam em algum momento e gritam com o cachorro, mas você não tá agredindo fisicamente o cachorro gritando com ele, tá ligado? Tipo, quando ela gritou stop, beleza. Ela tá dizendo pra ele parar. Tranquilo, velho. Tranquilo. Quem não fez isso já na vida? Quem nunca gritou pro cachorro parar na vida, né? Mas pegar o cachorro, agarrar ele e... Ela disse, ela disse, galera, que não cuspiu. Mas fala real, você vendo aquele trecho, claramente aconteceu alguma coisa. Tem o barulho, tem o movimento da cabeça. Mano, eu não consigo imaginar o que ela fez se não foi uma cuspida. E, mano, mesmo que ela esteja falando a verdade, ela não cuspiu no cachorro, ela foi esquecida bem pior, velho. Ela deu uns tapão, ela jogou o cachorro, ficou segurando o cachorro, deu pra ver ela pegando na pele do cachorro com força. Cara, então de qualquer maneira, ela tá agredindo, tá abusando do cachorro. Dá pra ver que ela tá com cara de raiva, tá ligado? Nossa, totalmente agressivo. Então, assim, é um nojo, é um absurdo. Alguém, pelo amor de Deus, chama o John Wick. Chama o Keanu Reeves, velho, não é possível. O John Wick jamais permitiria ver isso acontecendo. O grande protetor dos cachorros. Cara, olha o que essa mulher tá fazendo. Então, assim, é um nojo. Isso daqui é revoltante. É até bad ver essas cenas, porque você vê aquilo e você sente mal. Você pensa, caralho, mano, coitado do cachorro. E aí, isso foi a público e explodiu. A galera da gringa tá louca com ela. A galera da gringa foi lá e detonou ela no Twitter. Tanto é que ela sumiu do Twitter. Ela desativou o Twitter por um tempo, ficou off do Twitter, por causa do hate que ela levou. Os vídeos dela agora estão, cara, com 6% de like. 94% de dislike nos vídeos dela. Mas se sente. Então, assim, um nojo, velho. A galera ficou extremamente revoltada com o que aconteceu. E, é claro, né, depois ela foi lá no Twitter e postou um pedido de desculpas. Foram quatro imagens, né, quatro bestando no Twitter. A gente não vai ler na íntegra pra você, a gente vai deixar na fonte, porque é muita coisa. Mas acho que as coisas mais legais de citar dessa desculpa dela é que ela pede desculpa oito vezes no texto. Tipo, não bastava dizer fiz cagada, desculpa. Ela repetiu 200 e 300 vezes. Disse que a família que conhece ela não é assim. Disse que essa foi um caso isolado, que não sei o quê. Mano, é óbvio que ela vai falar isso, mas a gente não sabe, tá ligado? Ela disse, ah, eu não sou ruim com os animais. Tá, mas a única coisa que a gente... A primeira impressão é que fica, né? Exato. A primeira impressão é que fica. Então, assim, a internet, galera, não perdoa. O que você falar na internet dá ruim, velho. Se você fizer alguma coisa ruim na internet, dá ruim, velho. A galera não vai te perdoar, velho. É muito difícil. É muito difícil. Então, ela já tá marcada agora como a youtuber que maltrata o cachorro dela, velho. Mano, como pode, velho? Um filhote lá tá querendo brincar de boas, ela batendo nele, velho. E aí depois vai bancar de vitimista no Twitter. Vai bancar de... Não, é... Eu trato muito bem o meu cachorro. Assim, depois, se você tiver interesse, se você souber inglês, dá uma lida, né? Nesse pedido de desculpa mal feito. De novo, todas as fontes do nosso vídeo estão na descrição. Dá uma lida lá. Mas, mano, é tanta baboseira. É um textão longo pra caralho. E assim, tanta baboseira, tanta abobrinha. Não, porque eu não maltrato meus cachorros. Não, porque quem me conhece sabe que eu amo animais. Tá tentando justificar o injustificável. Né, mano. Ela falou... É o que você falou, Wett. Ela falou umas quatro, cinco vezes que... Não, meus amigos e minha família sabem que eu não maltrato animais. Falou cinco vezes isso. Aí ela falou, não, mas eu amo o meu cachorro. Isso daqui eu... Isso daqui é um comportamento inaceitável. Eu sinto muito... Não, ela falou que tava... Tava tendo uma época ruim na vida. Tá, mas... Você vai descarregar no quê? Compra um saco de boxe então, velho. É. Vai bater alguém? Bate num saco de boxe, vai bater no cachorro, mano. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tá lá, mano, um puta de um textão. Falando que não, ela não é assim. Ah, ela ama o cachorro dela. Ela trata o cachorro dela super bem. Isso foi só um dia ruim. Ela sabe que isso não vai mais acontecer. E aí vem uma desculpa. Não, porque o meu cachorro é um filhote. E é difícil treinar ele. É muito caro treinar ele. Blá, 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 blá. Ela não justifica o que aconteceu. Mano, era mais simples ela ter ido lá e falar. Gente, desculpa, eu fiz cagada. Isso não vai se repetir. Sinto muito, perdão. Não sou assim com o meu cachorro. Foi um dia ruim. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Mas não, tem que mandar um textão. Tem que mandar um textão. Tem que pagar de vitimista. Mano, é simplesmente ridículo, tá ligado? É simplesmente ridículo. E a gente vê essas imagens. E novamente, eu te pergunto. Se isso daqui é só o que vazou, o que a gente viu, um minuto, só disso. Imagina o que acontece atrás das câmeras. Imagina o que ela não faz com esse cachorro. Alguém tinha que ligar para o departamento de polícia. Não sei se ela está em Los Angeles, não sei. Mas tem que falar com o departamento da polícia do estado da Califórnia para ir lá e tirar esse doberman dela. Porque não é possível, velho. Isso daqui é abuso. Isso daqui é abuso. Ela não tem capacidade para ter um cachorro, velho. Olha as coisas que ela faz. Ela falou várias vezes na desculpa que ela não cuspiu. Mas pelo amor de Deus, White. Ela fez o que se ela não cuspiu naquele cachorro? Não, eu já disse. O movimento ali parece muito, velho. Não tem como não ser, velho. Claramente cuspiu. E se não cuspiu de verdade, se ela não mentiu, ela não cuspiu, ainda assim agrediu, berrou, machucou o cachorro. E eu fico imaginando o que acontece. Então assim, mano, tem que mandar o John Wick na casa dela. Manda o John Wick com uma caneta ou um lápis lá na casa dela. E vamos ver se ela vai continuar maltratando o cachorro dessa maneira. É um absurdo, velho. É um absurdo o que está acontecendo aqui. E na boa, eu realmente espero que ela acabe perdendo a posse desse cachorro. Porque ela claramente não tem a menor capacidade de administrar o cachorro dessa. E ela pode até, acho que, perder o canal do YouTube. Não sei se o YouTube permite maltrato com os animais. Acho que não, né? Não, também tem políticas contra a comunidade. Se denunciarem ela, é capaz dela tomar ainda uma punição do YouTube. Podia, né, levar um strikezinho maroto. Está faltando aí. Eu realmente espero que aconteça, velho. Pelo menos justiça tem que rolar. Mas, meu amigo, como isso é horroroso. E não é a primeira vez, né? Porque recentemente a gente trouxe também um vídeo, se você quiser conferir. Alinity, né? O vídeo da Alinity. É a streamer gamer que maltratou animais em live. Depois dá uma conferida, mano. É ela pintando e bordando com os gatos. Tacando o gato para trás. Dando vodka para o gato. Derrubando o gato do lugar. É todas essas menininhas aí que eu não sei como é que tem capacidade de ir lá e tentar cuidar de um animal, velho. Claramente não é capacitada para tal. E olha que... Mano, imagina quando uma porra dessas for mãe. Eu tenho dó da criança. Pois é. Porque com um animalzinho ela faz isso. Imagina o que vai fazer com uma criança. Eu sinto a dó da criança. Está assim. Revoltante. Nojento. E na boa, velho. Eu realmente espero que isso não se torne um trending. Porque da maneira que está acontecendo, velho. A gente está vendo cada dia que passa. A gente está vendo isso acontecendo mais e mais vezes. E na boa. A gente precisa se movimentar para a galera perceber que não dá para acontecer essas coisas, cara. Não dá para você tratar um animal como se fosse um brinquedo, velho. Como se fosse um... É uma vida, velho. É uma vida. Nós somos animais. Somos animais evoluídos, mas também somos animais. Então a gente tem que tratar tanto o próximo quanto um bichinho com respeito. Entendeu? Com carinho, com decência. Não o que está acontecendo aqui. Simplesmente revoltante. Simplesmente nojento. Espero que aconteça justiça nesse caso. Na boa. Mas de qualquer maneira, vendo essas imagens. Vendo pedido de desculpa. Vendo tudo que aconteceu. Qual que é a sua opinião em relação a esse caso? Você acredita realmente que ela não cuspiu no cachorro? Ou você acredita realmente que ela não é uma pessoa amarga? Que foi só um dia ruim? Ou você acredita que ela está sendo babaca? Qual que é a sua opinião em relação ao que está acontecendo? Deixa nos comentários e bora debater sobre o que rolou nesse vídeo revoltante. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.